Fala galera, bora pra mais um vídeo no canal. Como prometido galera, ontem eu falei que hoje ia postar pra vocês um time do bons e baratos, beleza? Estou fazendo ele no time Esther do Papai, que é meu perfil 2, o meu perfil pessoal pra quem quiser acompanhar, beleza? Então galera, o intuito desse vídeo é o seguinte, é fazer um time barato, tá? Até 100, 110 cartoletas, um time competitivo. Então se você quer aquele time top, vou deixar o link na descrição, postei ontem pra vocês, beleza? Não é esse o vídeo, beleza? Agora você que quer montar um time barato, em busca de valorização, tá com poucas cartoletas? Bora lá agora, vamos montar esse time, beleza? Que eu mudei de cara galera, por questão de preço, valorização, beleza? Então, bora montar esse time. Galera, Diego Alves tá barato, é uma boa opção, tá? 0,50, então eu indico Diego Alves. Tem Fernando Miguel, é um clássico, menos 3, ótimo pra valorização. Ou Vito, galera, também excelente pra valorização, por quê? Atlético Mineiro joga em casa, tá? A média dele é de 3,32, a média tá baixa, então excelente pra valorização. Diego Alves ou Vito? Eu vou pôr o Diego Alves, galera, porque o Vito tá no meu time top, beleza? Então, por enquanto, vamos de Diego Alves. Vale lembrar que esse vídeo é pra valorização, beleza? Você que não tem muitas cartoletas, ou você que tá começando agora. Vamos de zagueiro, galera. Léo Duarte é um jogo difícil, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas pode ser que o Flamengo saia com SG. Então, vamos dar mais uma olhada. Eu acho que qualquer um dos dois aqui, se realmente jogar, galera, pode ser uma boa, tá? Vou colocar os dois por enquanto, por quê? Menos 2,10 e 0,70. Valorização, uma defesa boa do Palmeiras. Vale lembrar que tem jogo na Copa do Brasil no meio da semana. Então, pode ser que troque tudo isso aqui. Tô escalando porque estou fazendo esse vídeo numa quarta-feira, beleza? Antes dos jogos, então, antes de fechar o mercado, confere se realmente vai jogar, beleza? Então, vamos lá. Patrick é uma excelente opção pra valorização, tá? Custa 3 cartoletas, o Atlético joga em casa. Agora, tem aquele dilema. Joga Patrick ou Guga? Então, vamos fugir desse por enquanto, beleza? Vamos ver quais outras boas opções. Tem o Grenal, galera. Eu não gosto muito de apostar no Grenal, tá? Mas fica a critério de vocês. Renê é uma boa, tá? Ele não jogou no último jogo. Vamos ver se joga. Danilo Avelar, pra quem quer... Quem confia no SG do Corinthians. Mas ele fez 9... Ele é barato, mas ele fez 9 cartoletas, 9 pontuação. Então, é difícil de estar valorizando. Cara, Fábio Santos é um excelente, tá? Custa 10 cartoletas, mas tem uma média de 3,31. Não jogou no último jogo. O Atlético foi com reserva. E é o batedor de pênalti. Então, por enquanto, vamos colocar Fábio Santos, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos deixar o último lateral. Talvez dá pra gente colocar o melhor, tá? Porque a gente quer montar um time até 100, 110 cartoletas. Meio campo, galera. Galera, vamos ver aqui quais são as opções. Lucas Romero do Cruzeiro, 3,20. Roubador de bola, tá? Muito bom. Gustavo Scarpa, galera. Uma excelente opção. Fez 3,80 na última. Se jogar, é uma excelente opção. Vamos ver aqui. Sor Nosso é um jogo mais difícil, como eu falei. Corinthians e Flamengo. Moisés é uma boa aposta, tá? Diego. Uma excelente aposta, galera. 5,93. É um cara que você pode esperar tudo dele. Então, vamos por Diego. Vale lembrar que esse é o time bons e baratos, beleza? Leo Senna é uma boa aposta. Tiago Neves, galera. É uma excelente aposta, tá? Se jogar, bem. Vai valorizar. Tem um jogo na quarta-feira, no caso hoje, contra o Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro tá bem encaminhado a essa classificação. Então, tem tudo pra jogar. Cruzeiro precisa de recuperar no Brasileiro. Então, o Tiago Neves é uma excelente opção. Luan, galera. É sempre uma boa opção, tá? 4,7 é a média dele. Vocês podem estar optando por Luan ou Cazares. Cazares é um pouquinho mais caro, mas é uma excelente opção. 6,28. De média, vamos de Cazares, por enquanto. Por enquanto, a gente já formou o time quase todo. E temos 53 cartoletas. Então, bora pro ataque. David do Cruzeiro pode ser uma excelente. André Luiz é um jogo mais difícil. Diego Souza, bem barato, tá? É aquele atacante que pode, sim, fazer um golzinho. Então, pode ser uma boa. Nosso primeiro atacante vai ser Alejandro. O Atlético joga em casa contra o Fortaleza. A média dele é altíssima, tá? 7,92. Nosso segundo vai ser Alexandre Pato. 8 cartoletas. 1,20. Chance de valorização. E o nosso terceiro atacante. Galera, vamos ver aqui. Pode ser... Temos 83 cartoletas. Temos 69. Ah, não. Tá muito barato. A gente pode pôr até aqui, ó. Vamos colocar o Marcos Rocha, tá? É um dos mais caros. Mas um que tem mais potencial de valorização, tá? Ele fez 1,30. Então, vai valorizar bastante. Vamos ver se a gente fecha num 100. Economizamos em algumas, galera, pra estar montando um time competitivo, beleza? Vamos de técnico, por enquanto. Temos aí 86. Falei que até 100, 110. Vamos uma boa opção aqui pra valorização. O da Irrelma, tá? Não sei se o Inter vai ganhar. Mas questão de valorização, acredito sim que vai fazer mais que 1,15. Tem tudo pra valorização. Sobrou 90... Deu 97. Vai sobrar 13 cartoletas. 13 e pouquinho. Dá pra gente pôr um atacante melhor, tá? Vamos ver aqui as opções. Isso aqui, galera, esquece, tá? Isso é pedir pra perder cartoleta. Claro, quem tem sobrando, fica à vontade. Mas quem não tem, galera, é fria. 13 cartoletas. Vamos ver uma boa opção aqui pra vocês. Xará, uma excelente opção. Galo joga em casa. Antony, uma excelente opção. Davidson é aquele cara mais ou menos briguento. Pode tomar aquele cartãozinho. Pedro Rocha, pra valorização, uma excelente opção. Eric, uma excelente opção. Joga em casa, embora eu ache que o Santos é favorito. E então, Raniel, parece que vai jogar, tá? 2,20, uma excelente opção também. Mas vamos lá, vamos subir mais um pouquinho. Vamos de tchará do Atlético Mineiro. Por que que eu pus mais jogadores do Atlético Mineiro? Que ele é mais favorito, beleza? Como prometido, galera, 108. O time, nosso capitão vai ser... Pode ser Marcos Rocha, uma excelente. Casares é uma excelente. Diego. Pode ser o Alejandro, beleza? Isso mesmo. É somente pra vocês virem o time, tá? Esse time, bons e baratos, eu não vou atualizar pra vocês. Vocês podem ficar de olho. Quem não jogar, isso é só pra vocês terem uma base, beleza? Agora, quem que é o time top, tem o vídeo de ontem e faltando um dia pra fechar. Sexta-feira à noite eu posto o vídeo pra vocês. Vale lembrar que o mercado fecha 9 horas desse sábado. Então, não dê vacilo, galera. Olha, olha se tem alguém que virou dúvida e troca, beleza? Então, galera, se gostou do vídeo, solta o like, deixe nos comentários. Ajuda o canal a crescer, beleza? Ativa o sininho, ajuda bastante e bora mitar, turma!